Olá, bom dia! Manhã ensolarada em Sorocaba, 7 horas em ponto nesta sexta-feira. E é com estas belas imagens direto do Parque das Águas em Sorocaba que a gente começa esta edição do dia 19 de julho do Noticidade Manhã. Seja bem-vindo! Olá, muito obrigado pela sua audiência em mais esta manhã. Final de semana chegou e muita gente hoje sai de casa para ir ao trabalho e depois ir embora mais cedo, para casa passear, viajar, enfim. Então nada melhor do que saber as informações do trânsito na região. E quem tem todos os detalhes desta movimentação do trânsito ao vivo é o repórter Renato Diniz. Bom dia, Renato! Estamos aí hoje no Parque das Águas em Sorocaba, de onde começamos o Noticidade Manhã desta sexta-feira. Seja bem-vindo você também, Renato. Bom dia, obrigado, Fernando. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã, Parque das Águas, mais precisamente ao lado aqui da Avenida Dom Aguirre. A gente observa a movimentação aqui dos carros, movimentação tranquila nesse começo de manhã de sexta-feira. Esses carros que estão chegando vão no sentido da Zona Norte e os carros partindo estão indo no sentido centro, também sentido da Castelinho, como você falou, o pessoal que vai pegar a rodovia, quem vai viajar também já nesse começo de fim de semana vai pegar as rodovias. Castelo Branco e Raposo Tavares neste momento não tem ponto de lentidão no sistema Castelo Raposo. A mesma situação no sistema Anhanguera-Pandeirantes. Mas agora pela manhã, na Raposo Tavares, à altura do quilômetro 93 da pista no sentido capital, uma caminhonete pegou fogo. A pista chegou a ficar interditada, o corpo de bombeiros esteve no local, o fogo foi controlado, a caminhonete ficou destruída, felizmente o motorista não teve ferimentos e a pista já está liberada. Sem problemas para quem pega a Raposo Tavares. Informações também, dois atropelamentos de animais, ontem e hoje. Hoje um motorista colidiu com uma vaca na Raposo Tavares, na altura do quilômetro 128 em Araçoiaba da Serra. O motorista não teve ferimentos e a vaca, o animal, não resistiu e morreu. Hoje, aliás, ontem, na rodovia José de Carvalho, que liga Piedade a Pilar do Sul, foi encontrado um tamanduá-bandeira com marcas de atropelamento. Ele foi resgatado, os moradores da região da rodovia, que moram perto, ao quilômetro 121 da rodovia, acionaram o corpo de bombeiros que esteve no local. E esse animal, o tamanduá-bandeira, está recebendo atendimento veterinário no zoológico Quinzinho de Barros. Fernando. Renato, a gente falou sobre ocorrências ligadas ao trânsito, infelizmente, esses dois atropelamentos. E a gente continua a falar sobre o assunto que envolve trânsito. Hoje são esperadas pela Urbis, que controla e fiscaliza o trânsito em Sorocaba. Centenas de vans escolares, está aí já o nosso entrevistado, que devem passar por uma vistoria de segurança, é isso mesmo? Isso mesmo, são 258 veículos que vão passar por vistoria. Essa vistoria, o primeiro dia já foi no dia 12, só para os carros com final de placa par, dessa vez os carros com final de placa ímpar. Sobre isso eu vou conversar com o Cristiano Melo, encarregado do setor de transporte escolar da Urbis. Cristiano, bom dia. O que vai ser vistoriado hoje? Bom dia. Hoje, além do estado de conservação e funcionamento dos veículos, também vão ser vistoriados todos os itens de segurança constantes no Código de Trânsito Brasileiro. Assim como o TACOV, que mede a velocidade do veículo, cinto de segurança, que tem que estar em número igual ao do documento do veículo, trava de segurança nas janelas, extintores, dentre outros itens. Além da segurança, existe uma preocupação com o meio ambiente? Isso. Na verdade, Sorocaba é um dos poucos municípios do Brasil onde também é exigido do transportador escolar que ele apresente no ato da vistoria o laudo de fumaça, né? Que mede aí se realmente ele passou por manutenção e que ele atende aí a norma ambiental também. Como que os pais dos alunos que usam o transporte escolar podem saber que o veículo passou por vistoria da Urbis? Então, o pai tem que ficar atento na contratação do serviço, exigir do condutor tanto o alvará vigente desse ano como o selo que é colocado no para-brisa, né? Que eu trouxe o modelo, que é desse semestre, né? Ele é colocado no para-brisa do veículo, ou seja, ele está com o alvará vigente e esse selo no para-brisa quer dizer que esse veículo está habilitado para transportes escolares. Inclusive, a gente vê aqui o selo segundo semestre. Esse selo vermelho é o do segundo semestre. Vai mudando de cor a cada vistoria. Isso, a cada vistoria, né? Cada ano, cada semestre, a gente troca a cor desse selo que é para identificar realmente se esse veículo está ok. Ok, muito obrigado pelas informações. Essa vistoria vai ser realizada até as 3 horas da tarde de hoje na rua José Miguel, sem número, atrás, fica próximo ao SESI, no bairro Mangal. Fernando. Ok, Renato. Então, fica o recado para os papais e as mamães. Na hora da contratação de vans escolares para transportar o filho até a escola, sempre olhar no vidro. Selinho vermelho, ok, a van está regularizada com segurança para levar o filho ou a filha para a escola. Isso mesmo. Obrigado, viu, Renato, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Fernando. A polícia federal apreendeu quase meia tonelada de maconha em uma chácara entre os bairros do Éden e Cajuru, em Sorocaba. Dois homens foram presos. A droga estava escondida no fundo falso deste bitrem. De acordo com o delegado da polícia federal, o veículo vinha do Paraguai e já era acompanhado por agentes da PF desde a cidade de Bauru, São Paulo. Na operação, um carro também foi apreendido para a polícia lhe fazer a escolta do caminhão carregado com drogas. A polícia só abordou o caminhão quando os suspeitos chegaram até uma chácara no bairro do Éden, em Sorocaba. Lá, dos quatro homens que estavam com a droga, dois conseguiram fugir. Aquele que estava para receber a droga, o morador de lá, infelizmente conseguiu fugir. Se embrenhou no matagal e conseguiu fugir. Ele e outro batedor. Essa quantidade de drogas apreendidas ultimamente tem surpreendido o delegado. Durante toda a minha vida, eu nunca vi na região de Sorocaba tanta droga sendo apreendida. De um lado, é claro, a polícia federal trabalhando de forma incessante, de outurna, mas de outro, fica patente também que essa droga teria destinatários. Destinatários são viciados, são famílias que se desintegram. Os mais de 500 quilos de maconha que serviriam para abastecer o tráfico local devem ser agora incinerados. Os dois homens presos na ação da Polícia Federal serão encaminhados ao CDP de Sorocaba. E a polícia prendeu ontem uma mulher conhecida como Tati Maloqueira, em Itapetininga. A prisão da suspeita ocorreu depois de denúncias realizadas de que ela seria conhecida na região por traficar drogas perto de uma escola na Vila Santana. Com ela, foram localizadas seis pedras de craque, R$ 40,00 em dinheiro, um notebook e uma máquina fotográfica. A suspeita permanece à disposição da justiça. Sentimento de angústia que pede atitude. O morador de Sorocaba, ao acompanhar a tia na Santa Casa da cidade, indignado com tanto descaso, resolveu registrar as cenas. E a pergunta que fazemos é a seguinte. Será que essa triste realidade não incomoda os próprios profissionais da saúde que convivem com isso? Veja. Pacientes em macas nos corredores. Alguns esperam por atendimento em cadeira de rodas. São jovens, adultos e idosos com problemas que vão desde viroses até ataques cardíacos. Este retrato da saúde pública brasileira é a ala do SUS na Santa Casa de Sorocaba. Sentados ou nos corredores, familiares ajudam como podem. A forma que Gilberto encontrou de auxiliar todas essas pessoas foi gravar essas imagens com o celular. Revolta. Tentar mostrar o que realmente está acontecendo. Ele foi acompanhar a tia, de 73 anos, internada com anemia entre sexta-feira e domingo. As imagens foram gravadas nesses três dias. Dentro de uma Santa Casa, não tem condições humanas de ver aquilo. Este senhor na maca resume a situação da Santa Casa na conversa ao telefone. O corredor da morte aí. Cenas como estas revoltam pacientes, familiares. Mas e os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que estudaram e trabalham para salvar vidas? Como reagem a corredores lotados? Tem situação que é impossível. Eu não tenho como colocar beliche em UTI. Então, por mais que eu entenda que a sua situação era merecedora de ir para uma unidade de emergência, faltam vagas. De acordo com o presidente da Sociedade Médica de Sorocaba, o profissional também fica indignado com estas situações. Então, eu vejo assim, quando a gente pensa ai, será que eu podia ter feito mais? Provavelmente você não fez o que devia. Então, ou seja, quando eu chego em casa, tendo passado por qualquer circunstância, a sensação que eu tenho é eu fiz o que eu devia e o que eu podia. Essa sensação do médico não é humano é uma coisa que incomoda muito. O problema, de acordo com ele, é que os médicos também precisam lidar com problemas da saúde brasileira. Falta estrutura, falta distribuição correta, falta gerenciamento correto. Esta psicóloga explica que os profissionais da saúde precisam ter preparo para lidar com situações difíceis. Infelizmente, ou felizmente, nós temos uma capacidade de adaptação muito grande. Então, talvez não seja nem se acomodar, mas é se acostumar e aprender a lidar com a situação de uma maneira a poder realizar o seu melhor. Não tem como a gente aceitar a maneira que o povo está sendo tratado. Nossa saúde está na UTI, Doutor? Eu não sei se está na UTI, porque acho que não tem vaga para ela. A assessoria de imprensa da Santa Casa de Sorocaba informou por meio de nota que as vagas no pronto-atendimento são limitadas pelos termos do convênio firmado com a Prefeitura de Sorocaba. Esclarece ainda que na impossibilidade de recusar atendimento, muitos pacientes são acomodados em macas instaladas nos corredores do pronto-socorro pela absoluta falta de espaço físico. Entretanto, nenhum paciente fica sem o devido cuidado, apesar da sobrecarga de serviço. E funcionários do Hospital Mental em Sorocaba continuam em greve. De acordo com a representante dos 120 funcionários, ainda não foi feita nenhuma proposta de pagamento dos salários atrasados. Agora, pela manhã, uma nova reunião deve ser realizada para que eles decidam se vão à Prefeitura conversar com o secretário de Saúde. Já os funcionários da CPFL de Jundiaí, que realizaram uma paralisação ontem, voltaram ao trabalho, apesar do sindicato da categoria, dizer que os pedidos dos trabalhadores de reajuste salarial, participação nos lucros e hora extra ainda não foram atendidos. Uma nova reunião será feita na próxima segunda-feira. Apesar da paralisação, os serviços não foram prejudicados. Sete horas e dezessete minutos, você pensa em ser ator ou atriz de teatro e nunca teve a oportunidade de realizar este desejo? Então preste atenção. O SESI de Sorocaba está com inscrições abertas para um curso de iniciação teatral de graça. E sobre isso, a gente volta ao vivo para falar com o repórter Renato Diniz. Renato, será que a gente também pode fazer este curso aí? Eu, você? A gente pode sim. Inclusive, eu conversei agora há pouco com o entrevistado e ele falou que tem uma procura bem grande por jornalistas. Este curso é voltado para os alunos com mais de 16 anos. Eu vou falar agora com o orientador de artes cênicas, Júnior Mosco. Bom dia. Como que funcionam essas aulas? Quem vai procurar essa iniciação de teatro, ele vai aprender que noções? Bom dia. Em geral, as pessoas procuram o teatro para desinibição, para se conseguir se colocar melhor nos meios de comunicação. São pessoas que estão querendo alçar a profissão de ator ou de jornalismo. Hoje o mercado está muito amplo, tanto para o teatro, para o cinema, para a televisão e requer muito conhecimento técnico e principalmente a disponibilidade do ator em cena. Então, as pessoas que geralmente procuram esse, o perfil das pessoas que procuram esse curso, elas estão buscando já essa inserção no mercado. E aulas para alunos a partir de 16 anos, tem limite de idade? Não, é a partir de 16 anos e depois nós temos uma classe também de 18 anos até 100 anos. É necessário ser aluno do SESI? Não, não. É aberto à comunidade em geral. O curso é gratuito, é só ir até a Secretaria Única, fazer as suas inscrições e não requer requisito nenhum a não ser a disponibilidade mesmo para ser ator. O pessoal já ir se programando quando começam as aulas? As aulas começam já na primeira semana de agosto. Ok, muito obrigado pelas informações. Essas inscrições podem ser feitas na Secretaria do SESI, que fica na Rua Duque de Caxias, número 464, no bairro Mangal. Fernando, está aí a oportunidade para fazer essa inscrição. Está aí, Renato. Eu diria para você que você foi um ótimo ator nesse link, viu, Renato? Você também. Obrigado, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá ok. É hora de conferir os principais destaques do São Roque Notícias desta sexta-feira, dia 19 de julho. São Roque forma a turma de bombeiros mirins. Participaram do curso do grupamento da cidade Crianças de 9 a 12 anos. O curso foi organizado no Posto de Bombeiros de São Roque e abordou a prevenção de combate a incêndios, primeiros socorros, prevenção de acidentes em meio aquático, prevenção de acidentes domésticos, cidadania e disciplina. A cerimônia de conclusão desta primeira edição será realizada hoje, às sete e meia da noite. O evento deve contar com autoridades, convidados e pais dos formandos. E a gente confere agora os destaques do Noticidade desta quinta-feira, apresentado por Simone Marqueto. Câmeras de segurança registram assalto no Jardim Astro, em Sorocaba. Os dois bandidos conseguiram fugir. A vítima reagiu, mas a polícia não recomenda esta atitude. Se a rua é pouco iluminada, dê uma volta no quarteirão, verifique o que está acontecendo nas imediações da casa, para que se não se torne uma presa fácil para esse tipo de delito. Dependente químico que matou a mãe em Salto de Pirapora passa por exames psiquiátricos. O crime foi dentro da clínica de recuperação em que o agressor estava internado. Incêndio destrói casa no bairro Júlio de Mesquita Filho, em Sorocaba. Com o calor, o botijão de gás explodiu. Não havia ninguém na casa na hora do acidente. Muita gente aproveita as férias para cursos de aperfeiçoamento. Esse período permite a gente concentrar um semestre todo em um mês. Outras lucram em oferecer os serviços. 20% dos nossos alunos ficam nesse período de férias, né? Então a gente elabora uma programação bem divertida, para não cansá-los, e eles ficam sim conosco nas férias. Sete horas e vinte e dois minutos, e agora a gente vai direto para a redação do SBT Na Manhã, na capital, para saber os destaques no Brasil, com Carolina Guaidas. Um cobrador foi baleado numa tentativa de assalto a um ônibus em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Dois criminosos, aparentemente menores, deram sinal para que o ônibus parasse. Assim que entraram, armados anunciaram o assalto. Assustado, o cobrador correu para o fundo do veículo e foi baleado. A dupla fugiu sem levar nada. Cerca de oito passageiros estavam no veículo. Além do cobrador, que foi levado para o pronto-socorro da região, e não corre risco de vida, ninguém ficou ferido. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens e possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. Tempo que deve ficar assim também no final de semana. A gente vê imagens agora ao vivo de Sorocaba, onde a mínima será de 12 e a máxima atinge os 24 graus. Confira como fica a previsão em outras cidades da região. Em Jumirim, as temperaturas ficam entre 12 e 25 graus. Votorantim tem mesma previsão. Em Porto Feliz, a mínima deve ser de 13. Já em Várzea Paulista, a máxima chega aos 28 graus. 7 horas e 26 minutos e a gente volta a falar com o repórter Renato Diniz, que continua ao vivo direto do Parque das Águas em Sorocaba e vai nos trazer as últimas informações do trânsito. Renato. Fernando, trânsito tranquilo aqui na Avenida Dom Aguirre, na altura do Parque das Águas. A movimentação um pouco maior no sentido centro para os carros que estão indo, tanto no sentido centro quanto também da Castelinho, uma orientação para o motorista que vai pegar a estrada, que pega a estrada todo dia para ir trabalhar e para quem vai dirigir no fim de semana, cheque as condições do freio, dos pneus, do óleo para evitar problemas nos carros e algo que atrapalhe o seu final de semana. Uma orientação também quanto ao final de semana. A partir das 7 horas da noite de hoje, um trecho da Avenida Antônio Carlos Cometre em Sorocaba vai ficar interditado. Esse trecho vai das ruas da Rua Tertuliano Lopes até a Avenida Washington Luiz por conta da realização de uma festa da colônia japonesa. O trecho vai ficar interditado até a madrugada de segunda-feira. Portanto, quem vai usar essa região da Avenida Antônio Carlos Cometre a partir das 7 horas da noite, quem precisaria usar esse trecho, é bom já pensar num caminho alternativo e usar esse caminho alternativo até a madrugada de segunda. Fernando. Tá ok, Renato. Obrigado pelas informações e um bom trabalho aí, tá bom? Obrigado, Fernando. Apresentações de teatro, brincadeiras populares, oficinas e música. O 20º Festival de Artes de Itu reúne tudo isso e vai até este sábado. Olá! E o roxo quer brincar? Passa o roxo pra lá! Danças e brincadeiras de roda. Você se lembra da última vez que fez isso? Não? Sem problemas. Em Itu, onde acontece o 20º Festival de Artes, você pode ter o contato com essa tradição quase esquecida. Tá dentro da gente a infância, né? A gente já brincou na rua, a gente já brincou de bicicleta, de bola. Então a gente se sente mesmo como uma criança e brinca. Não tem muitas brincadeiras assim. Delas estão recuperando as brincadeiras pra ajudar as crianças a fazer... a crescer já com muitas brincadeiras na cabeça. Daí inventam brincadeiras pras outros filhos. Daí esses outros filhos inventam pros outros. Além de muita dança e resgate da cultura popular, o público se diverte com espetáculos de teatro. E para o respeitável público, uma apresentação com palhaços bem atrapalhados. A dupla da companhia Nós Mesmos fez crianças e adultos caírem na risada. E teve até quem entrou na onda da brincadeira. Este publicitário repolou com os palhaços. Como eu sei que eles trabalham já com um show interativo, eu sabia que eles iam chamar alguém. Quando eles começaram a selecionar, eu falei pra minha esposa, quer ver que eles vão me chamar? Não deu outra, me chamaram e eu tive que pagar mico lá, né? Na frente das pessoas. Sarah, o que você achou do seu marido atuando lá na frente? Hilário, mesmo porque ele é muito tímido, ele morre de vergonha. Achei que ele nem iria. Uma nota de 0 a 10 pra participação dele. A 10, só por vencer a timidez. Uma das coisas mais importantes do festival é trabalhar com artistas locais, valorizando a cultura da cidade. Já estamos na 20ª edição do Festival de Artes de Itu. E o objetivo é oferecer um pouco de cultura, de arte para o cidadão ituano, especialmente pelos grupos da cidade que produzem cultura, espetáculos e música. O festival segue até o dia 20 de julho. E se você está em dúvida em conferir as atrações, um conselho. Quem visitou o local, aprovou. Eu sou fã deles há muito tempo já. Há anos que eu venho assistindo eles. Sou amigo deles. Gosto muito do trabalho que eles fazem aqui em Itu. Tá gostando do festival de Itu? Muito, muito. Muito bom. Sempre aprecio. Vim com meu filho. Meu filho tá adorando. Tá achando bem engraçado? Tô. E vou vir nas outras que vai ter. Participe dos nossos telejornais. Entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15-3238-8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha a uma da tarde no Manchete Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com belas imagens ao vivo do Rio Sorocaba. Olha que imagem linda. Uma ótima sexta-feira para você. E claro, um excelente final de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso! Saúde e sucesso!